Música Alô amigos, aqui é Eduardo Amonadia e você está no Strike Canal. Se você curte heavy metal, rock rock, classic rock e outras tendências do metal pesado ou do rock and roll pulso e simples, você está no lugar certo. Essa edição é a nossa primeira edição, voltando ao nosso estúdio caseiro, depois de muito tempo, pois andamos esse tempo todo fazendo várias gravações de shows, entrevistas com várias bandas, inclusive nomes internacionais, o que nós pretendemos fazer com muito tempo ainda, tanto a nível nacional como internacional, e agora estamos voltando ao estúdio para poder dar uma sequência a resenhas de CD, a falar de livros e shows e tudo mais, ligado ao bom e velho rock e heavy metal. Bom, hoje essa edição é mais para agradecer muitas pessoas que fazem parte dessa história da Strike, tanto da revista impressa, que a Strike foi uma revista impressa entre os anos de 1995 a 1999, quanto o site, que existe desde 1999. Quanto à revista, eu queria que citar alguns nomes, alguns poucos nomes que eu realmente me lembro, entre eles o Flávio Borges, o Eduardo Garcia Carvalho e o Fábio Dutivinha, são três pessoas que eu criei o meu nome, me desculpe os outros, são muitos, e eu agradeço de coração todo o apoio que eles me deram no passado na revista impressa e estrela. E do site, eu quero agradecer primeiro a Webmaster, a Alessandra Fernandes Pimentel, que foi a primeira Webmaster por um novo período, novamente ao Flávio Borges, que me apoiou por um tempo no site, e mais recentemente a equipe que perdura, né, de verdade, há alguns anos, né? Primeiro, o meu irmão, desde o final dos anos 70, Roberto Jorge Bordeiro, que é conhecido por Bob Hyatt, que faz parte da história do heavy metal nacional também. Porque além de toda a história, né, ele fez parte do início da Rock Brigade, por um curto período, ele foi o sócio número um do fã clube de heavy metal Rock Brigade, e ele está contido nessa história, além de tudo isso, né, sem ele não existiria o site da Strike, na verdade. Porque além de Webmaster, ele é o cara que resenha muitos CDs dentro do trabalho da Strike, né, dentro do heavy metal, dentro do hard rock, de vários outros estilos, ele é realmente meu braço direito dentro do trabalho do site. E além de tudo, o cara manja de design, né? Então, eu agradeço uma vez mais, porque ele que criou este banner, né, esta arte que está aqui, né, que a partir de agora será usada no Strike canal. Eu quero agradecer realmente ao Bob Hyatt por criar esse trabalho aqui, né, que é um trabalho de mestre, né, com certeza agradeço realmente a ele, e eu sei que se eu pedir uma nova arte, ele vai criar com muita certeza, né, com muita propriedade, o cara é bom realmente, né, eu agradeço de coração ao Bob Hyatt. E outras pessoas, né, o Fred Mika, o grande Fred Mika, baterista do Sound Road, que além de um baterista muito competente, de uma grande banda, que é o Sound Road, né, é um cara que é o cara do hard rock, do Aor e do Eonic Rock dentro do trabalho do Strike, né, é o cara que realmente é um cara especialista nisso dentro do trabalho do Strike, né, é o cara que faz a resenha desse tipo de som. A gente, eu particularmente também gosto do tipo de som, o Bob também é clute, mas a gente deixou pro Fred, que é o expert no assunto. E o meu amigo, né, o meu amigo fantasma que não gosta de aparecer, né, o André Luiz Cardoso, que gosta de ficar incómodo, ele prefere ficar incómodo devido a sua profissão, ele também é um cara muito importante, porque ele resenha todo tipo de som, tantas coisas que ele curte muito, como alguns pepinos que eu já lhe passei, né, algumas coisas que ele fala, ah, Bonabia, estou ferrado, você quer me ferrar, né, e tal. Então ele é um cara muito bacana também, eu devo tudo, esses três caras dentro do site, né, o Bob Height, o Fred Mika e o André Luiz Cardoso. Sem eles não existiria o site, realmente. E quanto ao Strike Canal? O Strike Canal começou de uma ideia que eu tive aqui já morando em Sorocaba, né, assistindo outros canais de web, né, de rock, falei, poxa, se essas pessoas têm e tal, poxa, eu que gosto, curto há tanto tempo, quanto, ou há mais tempo que essas pessoas, porque também não vão fazer isso no meu canal, né. E daí surgiu a ideia do Strike Canal, e o início foi bem amador, realmente, né. Eu comecei usando esta máquina filográfica, até pouco tempo, ela era minha filmadora, né. Você pode ver os primeiros, muitos filminhos da Strike Canal, eram feitos com esta máquina filográfica primitiva e pequena aqui, né. Então, a gente pode, se você gosta realmente do que faz, com amor, você pode improvisar. Aí eu comecei assim, e justamente por ter um grande amigo, que agora me ajuda e muito, né, que está atrás da câmera aqui, o Carlito Camacho, que já há algum tempo estamos juntos nessa batalha aqui no Strike Canal, que existe, que a coisa começou a melhorar muito, se aprimorar, estamos atingindo um nível mais profissional, né. A gente trabalhando junto, o Carlito cuida da parte de duração, das gravações, ele está trabalhando na parte de legenda agora, das entrevistas em inglês, que dá um trabalho incrível, isso é uma coisa super complicada de se fazer. Então, quero agradecer também ao homem atrás das câmeras, né, que é o Carlito Camacho, que também faz algumas entrevistas, né, vocês podem constatar a entrevista do Syptom, a entrevista do Ryder e outros que viram por aí, que vão ficar com a conta dele também, né. E, cara, se eu fosse ele, não existiria o Strike Canal, né. Então, agradeço a ele, que agora, no momento de estar atrás das câmeras, mas estarei no justo por muito tempo por aí, porque muita coisa boa ainda virá aqui para o Strike Canal, né. Logo, logo, entrevista com o Grande Viperlões, logo, logo, entrevista com o Gritzkrieg, ano que vem tem entrevista com o Angel Witt, logo, logo, vai ter entrevista nacional com muitas bandas legais, aí, Danny Jack, o Jack Devil, se tudo der certo, vamos entrevistar os grandes trashers de um maranhão, o Jack Devil e outras bandas aí, muitas bandas legais do cenário nacional e internacional, tá. Então, é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição e tenham assistido até o final, né. E fiquem conosco, porque muita coisa boa vem por aí e contamos com vocês para tornar o Strike Canal cada vez maior. Muito obrigado e é isso aí, cara. Muito metal na cabeça. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri